Não quer esse tipo de trabalho, a Jennifer, ela quer ser famosa, ela quer ser a filha da Gretchen, a irmã do Tami, entenderam? Só que Deus é tão jo... Pessoal, vamos ficar bem antenado aqui em seu canal do Guga, em um mundo chamado Mundo de Paredão de Paredola, você que não é inscrito no canal, pedimos pra você se inscrever, dê aquele super like. Vamos lá, minha gente, a Gretola de volta aí, Gretola aí, a Gretchen disse que a mãe de Bia aí, que queria entrar na fazenda, né, na fazenda aí da Record, vamos ver aí o depoimento aí da Gretchen em canal do Guga. Não quer esse tipo de trabalho, a Jennifer, ela quer ser famosa, ela quer ser a filha da Gretchen, a irmã do Tami, entenderam? Só que Deus é tão justo que não deu essa oportunidade pra ela, e sabe por quê? Porque ela não merece. Deu essa oportunidade pra filha dela, e ela tá muito chateada com isso, ela tá... eu não quero falar o outro nome, ela tá a pé da vida, porque não foi ela que foi chamada. Aí ela disse que fui eu que coloquei ela na fazenda. Gente, ninguém tem esse poder, ninguém coloca ninguém na fazenda, o pessoal da Record não é assim. Ela teve coragem de mostrar pra vocês o vídeo que ela mandou pra nós, íntimo da Bia, porque ela teve coragem de mandar este vídeo pra todos nós da família. Um vídeo de intimidade da Bia que, eu vou te dizer uma coisa, se a minha filha tem um vídeo, se a Julia faz um vídeo íntimo com o namorado dela, eu jamais vou mostrar isso pra ninguém. Primeiro que ela jamais mandaria um vídeo desse pra mim, primeira coisa. Segundo, que se acontecesse isso, isso era uma coisa entre eu e ela. Eu não ia passar pro grupo da família um vídeo de intimidade da minha filha transando, pois até isso ela fez. Eu não vou ter coragem de postar um vídeo desse, porque eu não consegui nem começar a assistir. Porque até então, eu estava me considerando avó da Bia, e eu não tive coragem de assistir aquilo. Quando eu mandei esse vídeo pra Bia, ela chorou no telefone, eu tenho uma conversa aqui, ela dizendo, vó, eu não tô acreditando que a minha mãe fez isso. A minha mãe faz isso pra me atacar. Nós temos uma amiga em comum que chama Cristiane. A Cristiane tem várias conversas dela falando mal de mim, do Tami, do Bento. E várias vezes a Cristiane teve ligações da Bia pedindo pra que ela fosse socorrer a Bia, porque estava sendo espancada. Então, gente, tudo que a Bia falou é verdade. Tudo que a Bia disse a respeito da Jennifer é verdade. E eu só vim saber de tudo isso quando essa história estourou na mídia. Porque pra mim, a Jennifer era uma boa mãe. Pra mim, a Jennifer fazia o tipo de menina boa. E eu, burra do jeito que eu sou, coração mole do jeito que eu sou, sempre acreditei. Fui contra meus filhos. Era, brigadão aí pela força aí. E se inscreve no nosso canal aí pra você ficar sabendo aí de tudo que acontece aqui no mundo dos famosos. Porque é treta, é paredão da treta. Tá certo, minha gente aí? Se inscreve no nosso canal, peço pra você dê um like aí. Até a próxima! Tchau, tchau!